Boa tarde, Holóres! Boa tarde pra você que acompanha o Balanço Geral. Pois é, nós estamos aqui em mais um parceirão da campanha Natal pra Todos da Record TV Goiás. Eu falo da Unimed. Nós estamos aqui na Unimed que todo mundo sabe onde fica. Fica na T7, aqui quase chegando na T1. Inclusive, hoje é o dia D de uma ação aqui. A gente pegou agora uma pessoa aqui, inclusive, trazendo a doação de alimentos, que é a arrecadação da campanha Natal pra Todos. E aqui tá funcionando assim. Aqui na Unimed, na T7, você traz um quilo de alimento, como a pessoa trouxe aqui, e aí ganha uma muda, uma muda de árvores típicas do cerrado. Por exemplo, tem pé, tem vários tipos de plantas típicas do cerrado. O senhor mora onde? Moro no recanto da Minas Gerais. E aí, por que o senhor trouxe o alimento, participou aqui da campanha? Participar da campanha, né? Passando por aqui, via campanha, eu falo, vou participar, comprar um alimento, trazer aqui e levar uma muda de pé, né? Vai plantar essa onde? Ah, lá na fazenda que eu comprei recentemente, igual a Jaraguá. Lá no Beira do Corco, bom demais. Terra boa, rapaz, eu gosto demais de Jaraguá. E aí, atenção, é só hoje, quem quiser participar, que a caixa já tá ficando cheia, daqui a pouco vocês vão esvaziar a caixa aqui, que é pra receber alimentos, né? Sim, sim, daqui a pouco a gente vai esvaziar novamente, pra que as pessoas podem vir pra cá, vir doar um quilo de alimento e levar a muda do cerrado, bastante, pra ajudar toda a questão ambiental, quanto a questão também social e ajudar as pessoas. Nossa, Goiânia, que já é a cidade das árvores, né? A cidade da arborização. Mas atenção, é só até às sete da noite. Então, você que quer ajudar, quer doar e quer ganhar uma muda, pode vir aqui na Unimed, na T7, até às sete da noite. E não é só isso não, Aloares. Tem também aqui, o atendimento na unidade móvel. Vem cá, Douglas Felipe tá aqui comigo? Vamos mostrar por dentro aqui? Por quê? Nessa unidade aqui, quem chegar, vai poder ser atendido com aferição de pressão arterial e também teste de glicemia. O pessoal tá ali dentro? Olha aqui, ó. Toda a estrutura aqui, aquela senhora agora tá passando aqui pela aferição de pressão arterial, ver se tá tudo certinho nesse calorão danado, tem que descansar um pouquinho antes de passar pela aferição de pressão, viu, Aloares? Mas é esse serviço que tem, repito, só hoje aqui na Unimed Goiânia, que é um parceirão da campanha Natal pra Todos, que tem como lema, né? Vem somar com a gente. Olha aqui na minha camisa. Inclusive, somando com a gente, tá aqui comigo o Ednei. O Ednei, que é um dos diretores da Unimed, vai contar mais sobre essa parceria, que já é uma parceria que vem aí com os anos, a Unimed sempre junta, somando com a Record TV Goiás. Boa tarde, Ednei. Boa tarde a todos. Como você disse ali, hoje é o nosso dia D, o dia tão esperado aí da nossa ação em conjunto aí com a TV Record. Então, até as 19 horas hoje, até as 19, nós vamos estar com a nossa ação do trailer, que o Douglas mostrou pra vocês aí, e na doação do seu alimento aí, e um quilo de alimento, você vai levar uma muda de uma árvore nativa do cerrado. Fora hoje o dia D, Ednei, a Unimed também tem alguns pontos de arrecadação. Esses vão até o fim da campanha. Isso, isso mesmo. A Unimed tem mais seis pontos. Você pode entrar nas nossas redes sociais aí, da Unimed Goiânia, e escolher um dos locais mais próximos da sua casa. Como é que a Unimed se sente participando, né, auxiliando uma parcerona aí nessa campanha, que já é tradicional, né, o Natal pra Todos da Record TV Goiás? Isso, a Unimed se sente muito honrada em poder participar novamente, ainda mais agora que nós estamos saindo aí de um período crítico aí de pandemia, tá tendo uma flexibilização maior aí, então o alimento vai trazer todo o aconchego aí, e vai satisfazer a fome aí de muitos aí que passaram um mau mucado aí, né, durante essa pandemia. Obrigado, Ednei. E a gente também se sente muito honrado em ter essa parcerona, que é a Unimed Goiânia, na campanha Natal pra Todos. Record TV Goiás, Unimed, vem você também somar com a gente. Estamos esperando vocês. Olá, Ares. Eu vou passar aí, vou deixar mais alimentos aí também, que eu já deixei vários pontos, porque eu quero essas mudas de peso aí, viu, Branquinho? Eu também estou pretendendo entrar nessa área ambiental aí, né, vamos... Vamos mandar reservar pra você aqui. Tá, vamos deixar os alimentos, vamos levar. Obrigado, Branquinho, obrigado a galera da Unimed aí, né.